Fala galera do YouTube, JP aqui com vocês pessoal, trazendo mais um vídeo de IDV aqui pra vocês Ou como preferirem chamar, Identify Só que antes da gente começar, se você é novo pessoal, peço que se inscreva Deixa o seu like no vídeo que isso é muito importante Ativa o sininho pra receber todas as notificações E compartilha com seus amigos nas redes sociais pessoal Então sem mais enrolação, bora pra intro Bom pessoal, estou aqui de volta E hoje estamos com um novo sobrevivente aqui, o Charles Que é o aeroplanista né Bom, antes da gente começar, eu queria fazer um vídeo diferente Queria mostrar um pouco sobre as habilidades dele Porque muita gente está se perguntando a respeito dele né Então vamos tentar dar uma resumida aqui pra vocês Nosso querido Charles, ele tem 3 habilidades distintas Vou começar pela Essencial Tremor O que faz Essencial Tremor? Ele reduz a velocidade em 20% de paletes Por conta dos tremores Vamos dizer que ele tem muitos tremores, né Nervosismo, né De jeito mais fácil de entender E isso reduz a velocidade com que as paletes são derrubadas Ou seja, ele derruba a palete mais devagar Correção Em lado oposto É quando os sobreviventes estão a 12.7 metros dele O dropping das paletes, a velocidade de dropping das paletes reduzido Não é afetado Em compensação, o caçador stunado recebe 20% a mais de stun Das paletes dele Então, é uma habilidade meio situacional, né Uma passiva meio situacional Você vai ter que saber o momento certo, né Pra poder estar dropando a palete Pra poder estar derrubando a palete no caçador Isso foi pelo menos o que eu entendi, né Da habilidade A segunda habilidade dele é a Machine Tunning Ela não tem efeito negativo A proeficiência dele em máquinas é grande Então, as máquinas decodificadas por ele Tem uma velocidade de 2% Um acréscimo de velocidade de 2% Não há parte negativa Então, ele sempre vai ter esse 2% de aumento na velocidade Ao fazer máquinas O que torna ele bom pra decodificar E a habilidade principal, que é o Jetpack Ela tem um cooldown de 15 segundos de uso E quantidade 3 Ou seja, não é auto recarregável O que acontece É um grande dash Que você dá em 3 direções Pode ser no chão Ou pode ser voando Lembrando que A primeira vez que você usa o dash Ele é mais rápido Ele... Oh, mais rápido não Correção A primeira vez que você usa o dash Ele vai na direção maior A partir da segunda Ou da terceira vez que você usar a mochila A direção já é um pouco menor Mas Ressalva Se você usar a habilidade pra voar Porque ele pode planar O dash dele é maior Do que seria se fosse andando Mas em compensação Você alerta o caçador O caçador vai saber a sua posição Toda vez que você usar o dash Quando estiver voando Ok? Então tem que saber o momento certo de usar Porque você só pode usar 3 vezes E o primeiro dash sempre é pra frente Mas as outras duas direções que vem a seguir Elas são aleatórias Pode ser direita, esquerda, pra trás Então tem que saber o momento certo Pra você posicionar o personagem Pra que ele vá pro local que você queira Pra não acabar colidindo com alguma parede Ou estrutura Então tem que ter muita noção De área Tem que ter muita noção de área Em volta Pra você poder dar o dash Nos locais certos E acabar não se complicando Bom Mais pra frente Eu vou trazer um vídeo dele aqui Com os mapas E uns locais bacanas Pra dar dash Eu já tô treinando com ele Nossas customizadas Joguei umas 3 Com bots Pra testar as habilidades Ver como funcionava E agora é hora De jogar pra valer Espero que vocês tenham gostado Desse resumo aqui Das habilidades Deixa aí nos comentários Se eu errei alguma coisa Eu peço perdão Deixa aí nos comentários também E deixa a sua opinião O que você achou Do nosso novo sobrevivente aqui Né pessoal Tá com A skin aqui na loja O acessório também É hora Da gameplay né Fazer um cortezinho aqui Esperar iniciar a partida E vamos lá Bom Demorou um pouquinho Mas estamos aí né Vamos ver aqui Deixa eu ver Eu devia ter trocado Essa comida aqui Como é que eu faço isso Olha tem um BR aqui Deixa eu ver Um mensagem aqui Acho que são dois BRs Não sei se é dança Ou também é Ah deu nem tempo De conversar com o pessoal Depois eu adiciono Bom A orientação desse personagem É mais pra Kite e Rescue Só que Aquela questão Eu vou usar ele pra Rescue Porque eu gostei Das habilidades dele Ele pode É tipo Ele pode Sobrepujar Muitas paredes Então Dependendo do local Isso pode ser muito útil Como por exemplo Aqui né Queria que dê pra usar o dash Aqui nessa área Opa É um Axe Artist Vamos lá Essas paredes aqui Acho que dá Ah Nossa A máquina não pode ser Dificada Vamos pra próxima Então A skin dele Tá muito bonita Pessoal Tanto a skin Como o acessório O acessório em si Ele até não destaca Tanto né Por conta que a skin Cobre um pouco dele Mas a skin Tá muito bonita Vamos lá Olha Achou a Mindes Tá bom Que eu já tô aqui Próximo Olha Tinha Blink Deixa eu ver Se alguém vai se Prontificar aí Alguém terminou a máquina Mas tá muito longe Bora lá Me parou Pra dar o hit nela Eu achei que ele fosse Me irritar Desgraçado Vou voltar pra máquina Pelo menos se ela Cair num local Que não tenha Caiu no andar de cima Que não tenha Coisa Eu não sei se o basement Era ali Não reparei Aparentemente não era Ninguém vai não Vou ter que ir de novo Não tem mais Tide Turner Ninguém vai mesmo Não vai dar tempo De eu salvar Não Tomei o hit Ainda foi bom Que eu consegui Salvar Mas Agora já era Minas Nossa Ele ainda usou Blink Pra pegar ela Boa Eu vou aproveitar Pra usar a habilidade dele Olha a altura Que isso aqui vai Você só tem que saber Exatamente Como Coordenar Os lados Ali Porque o dash De lado É o mais complexo Bora Bora Sai todo mundo Nossa Ela ainda ficou ali Bom Bom Eu espero que vocês tenham Tido mais ou menos Uma ideia De como é o personagem Em jogo Como funciona o dash A altura que ele vai Dependendo de onde Ele lança o dash Mais pra frente Eu vou trazer um vídeo Aqui mostrando locais Bacanas Pra você estar usando O dash dele Porque eu gostei Bastante do personagem Espero que vocês tenham gostado Meu muito obrigado a todos Tchau tchau E até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri